Agora eu cheguei aqui no Mirante do Penhasco, que é do lado do Mirante do Canto. São Martins, Rio Grande do Norte. E tá esse frio. O Martins tá congelando. Olha aí, os dinossauros. É bonito isso. Eu acho essa arte bonita. Esse é o Mirante do Penhasco. Só a galera aí. Só a galera aqui. Um Mirante bonito que só também. Aqui tem uma vista linda, sendo que... Hoje, com o nevoeiro, não dá pra ver vista nenhuma. Mas é isso aí. Esse é o Mirante do Penhasco. Do lado do Mirante do Canto. É um ponto positivo, porque é da linha das fontinhas. A siloquinha ali. E esse gramalhão. Mirante do Penhasco. E aí, o que é isso aí?